Por fim, eu e Carlos Krebs, que apresentou o programa junto comigo, discutimos bastante os últimos desdobramentos do noticiário político do Brasil, desde que a gente se despediu ontem. É importante notar que o pessoal do Plano B continua tentando minar a resistência do presidente Lula e que é entabulada do lado de fora pela senadora Glaise Hoffman. A gente viu pessoas que foram visitar o presidente Lula, como o deputado Badir Damus, semeando na imprensa a história de que o Lula já teria concordado em desistir, quando a realidade objetiva que a gente pode adquirir vem desmentindo essa história uma vez atrás da outra, atrás da outra. Parece-me que, seja com boa intenção, por entenderem que seria o melhor para o Lula, ou seja porque realmente já conversam com o outro lado e já estão cedendo à cooptação, muitas pessoas que estão próximas do presidente Lula acham que ele não deve concorrer, seja porque acham que isso é o bem dele, seja porque acham que já chegaram a entendimentos com o outro lado. Então, eu sou da opinião que, pelo que nós temos observado, a própria defesa do presidente Lula no Tribunal Superior Eleitoral e no STF com relação a essa questão eleitoral, não quer que o presidente Lula seja candidato. Para mim ficou claro com aquele julgamento de sexta-feira que tanto a defesa como os ministros queriam o plano B. Pode ser que a defesa esteja bem intencionada e acho que o melhor para o Lula é desaparecer, deixar de ser candidato, assim como queriam os mesmos personagens, o Eugênio Aragão queria que o Lula tivesse ido para uma prisão domiciliar. O presidente Lula desautorizou, naquela época, o Sepulveda pertence e o próprio Eugênio Aragão, que dava esse conselho nos bastidores, dizendo que não, que ele não ia negociar com o golpe, negociar a inocência dele. Então, que era ou tudo ou nada. Da mesma forma, no cenário eleitoral, pode ser que essas pessoas, mais uma vez, divirjam do presidente Lula e achem que estão, na verdade, fazendo um bem a ele, fazendo com que ele renuncie à candidatura. Pode ser, mas o que é certo é que essa não é a vontade do presidente Lula. Tampouco é a nossa vontade, a vontade das bases e a vontade aqui do Duplo Expresso. Então, nós vamos, até o fim, seguir alertando para esse jogo duplo que certas pessoas próximas ao presidente Lula estão fazendo, por melhores que sejam as suas intenções. Duplo Expresso Se for o caso, nós aqui no Duplo Expresso, e aí a nossa posição editorial, entendemos que, de nenhuma maneira, essa eleição, entre muitas aspas, pode ser normalizada. É uma eleição que se dá num golpe e a gente ainda vai honrar, até o fim, a palavra de ordem lá de trás, que é a correta, Carlos. Que eleição sem Lula é fraude. A fraude, ela vai se manifestar de alguma maneira. Tem várias opções. O golpe tem um leque de opções, assim, que eles podem ir usando. Então, vai ser fraude eleitoral. A gente viu aí os números esquisitos do Fernando Henrique, do não voto, nas duas eleições dele, com o dobro da média histórica, duas vezes. Esquisito, entendeu? Vai ser isso. Vai ser também outra, né? O BNP Parriba mostrou aquela história da dispara na reta final do candidato PSDB, desde 2002. São 2002, 2006, 2010, 2014. Quatro eleições seguidas em que tem essa tal da disparada na reta final, que antecede o primeiro turno. Vai ser dessa maneira, vai ser tirando o voto do outro. Também a gente comentou em detalhes aqui coisas esquisitas que aconteceram na eleição específica de 2014, em que todos os institutos, todos, inclusive, o que trabalhava no PSDB, fizeram pesquisa na véspera e boca de urna, e o número, o número, quando abriu a urna, foi totalmente diferente do apurado até na boca de urna. Todos davam empate técnico do Aécio, com a terceira colocada, se é que a terceira colocada, Marina Silva. E, quando abriu a urna, o Aécio chegou com 12 pontos na frente dela, totalmente além da margem de erro, estatisticamente impossível, se nós levarmos em conta que todos, Ibope, Datafolha, Vox Populi, o Census, que era quem fazia pesquisa pro PSDB naquela campanha, todos davam empate, e o cara chegou 12 na frente. Ficaram com tanto medo, falando assim, pô, a gente faz um trabalho sério aqui. Aí vai os caras lá dentro da sala trancada do TSE, chutam um número, quem tá se queimando é a gente. Então, o que eles fizeram, Carlos? Aí é mais um indício, na segundo turno, falou, não, não vamos fazer pesquisa boca de urna, porque eles vão inventar um número lá, e depois a gente é que vai levar a fama de que errou, gravíssimo, isso nunca tinha acontecido antes. Então, assim, todos os institutos decidirem não fazer pesquisa boca de urna no segundo turno, depois do vexame, do primeiro vexame, esse do TSE, não dos institutos, necessariamente. Então, eles têm isso na mão, tem a questão de toda a máquina, todo o dinheiro pra campanha, todo o noticiário, o monopólio midiático em favor deles. Não faz sentido, a gente sempre fala aqui, a gente apela pra lógica. E uma pessoa, sabe quem tá com a gente, Carlos Klebs? Por exemplo, ontem eu retuitei um tweet dele, alguém que entende muito de lógica e de mente humana, o Miguel Nicoleles. O Miguel Nicoleles foi ao Twitter ontem, porque ele tá questionando esse pessoal aí a favor do plano B na blogosfera ou globosfera. No caso, ele questionou o jornalista Sidney Rezende, que falou, ah, já passou da hora, tá na hora de indicar o Haddad, não sei o que tal, blá blá blá. Ele falou, na hora por quê? Não, tem que chamar o TSE pro baile, a gente vai quebrar o galho pra eles, pra eles não terem que botar, passar por essa pressão. Olha a importância disso, como o embaixador Samuel colocou aí, do vexame ou da possibilidade de se redimirem. A gente vai poupar eles disso? O presidente Lula está preso há 152 dias pra garantir que esse pessoal tenha que entrar na roda e a gente vai desistir voluntariamente? Não, de maneira nenhuma, Carlos Krebs. Não, nós temos que continuar insistindo nisso, insistindo na candidatura da única pessoa capaz de devolver a nós brasileiros a nossa democracia, a democracia progressista, soberana, nacionalista. Nada de entreguismo. Se continuarem com essa história de legitimar as eleições, tirando o Lula, sem o Lula, vai ser sempre uma fraude. Essas questões que estão colocadas no processo eleitoral, eu sou muito cético em relação ao que disse o embaixador, porque quem está no STF é quem ontem estava ali no TSE. Não vai mudar muita coisa. Não acredito que eles vão ter uma crise de consciência, mas tem que eles fazerem isso de novo. Eles têm que se expor. Não o PT dizer, não, não, então tá. Então vamos pro jogo com as regras que estão colocadas na mesa. Não. Vamos questionar essas regras. Nós temos a oportunidade. O golpe precisa que o povo entenda que o regime foi normalizado, que o golpe foi normalizado. Se a gente aceitar isso, a gente vai cada vez se enfiar mais no buraco. A única possibilidade de que isso não ocorra é confrontando quem está dando o golpe. É escancarando o golpe. Não baixando a cabeça e achando que tá tudo bem. É exatamente isso, Carlos Krebs. E eu quero falar com você aí do outro lado que, certamente, se você tá nos assistindo nessa manhã, você tá com a gente na resistência, junto com o presidente Lula, que tá preso ilegalmente 152 dias e não cedeu a pressão, a coação, até das pessoas que vão visitar ele, Carlos Krebs. Ontem escrevi um artigo à noite, né, publiquei, não era nem um artigo meu, era um comentário aí de um membro muito sagaz da comunidade, que me mandou alguns comentários sobre o noticiário brasileiro, reproduzi lá junto com o resumo do programa de ontem. Falando nisso, a gente pensava que o pior pro presidente Lula era o isolamento, mas às vezes tem visita que vai lá que é pior que o isolamento, que é tanto assédio moral que realmente fica difícil. E ele tá resistindo às tentativas de voodoo judicial. Aquele do TSE na sexta-feira foi um voodoo judicial. Desiste agora, desiste agora, que senão a gente vai tirar o programa de televisão. Aí ele falou, era uma tentativa ali numa blitzkrieg, pra mim, na minha opinião, estava indício de acerto entre os advogados e os ministros do TSE pra botar uma pressão máxima no comando político do PT e do próprio presidente Lula. Não colou. Eles queriam que já na sexta-feira tivesse sido batido o martelo pra substituição do presidente Lula pelo Fernando Haddad como candidato. É a minha impressão por tudo que eu vi. Já comentei aqui. Como que os advogados na véspera disseram que não ia ter o julgamento de nada relacionado ao Lula. Aí vai o TSE combinado, os ministros soltam a pauta sem nada. Mas aí no dia seguinte tem o julgamento. Eles avisam só uma hora antes que iam julgar o presidente Lula. Como que os advogados sabiam que estavam prontos pra fazer suas sustentações orais lá? Esquisito. Eles disseminaram a informação de que não ia ter julgamento na véspera pra deixar o pessoal do comando político relaxado. Então a minha impressão... E eu tô dizendo assim, ah, eles são malvados? Eles odeiam o presidente Lula? Não, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que eles podem até entender legitimamente, nomeadamente, quem são os advogados do TSE? O Eugênio Aragão e o Luiz Fernando Casagrande Pereira. Já teve até aqui no programa. Aliás, o Eugênio Aragão também vinha ao programa antes da gente ter o problema com os deputados guerreiros. Aí depois não veio mais, mas fez um acerto lá com os deputados guerreiros pra ser nomeado conselheiro da República do Michel Temer. Que é problemático, já que ele era ministro da Justiça do governo golpista, golpeado da Dilma. Ele vira depois conselheiro da República do golpista. Como é que é golpe? É a mesma pessoa? Vai ocupar cargo na administração? Então, complicado isso. Mas, de qualquer forma, depois que não mais pôde vir aqui, pelo menos em troca, não sei se em troca, né, mas fortuitamente conseguiu essa indicação pelo Paulo Pimenta, porque foi uma coisa da liderança da Câmara do PT, a liderança na Câmara do Partido dos Trabalhadores. Agora, o que a gente fala? Pode ser que o Eugênio Aragão e o advogado, e até o Fernando Haddad, afinal o Fernando Haddad é o membro da defesa, ele fala que estava muito empenhado nas questões eleitorais do ITSE, eles podem entender assim, até bem intencionados, pensam assim, olha, na verdade eu quero ajudar o presidente Lula, porque eu sou da convicção que não vai ter jeito, e eu sou contra o enfrentamento aberto ao judiciário, e eu acho que a única perspectiva de ajudar o presidente Lula é com a gente ganhando a eleição, seguindo as regras do golpe, a regra do jogo do golpe. Então, vamos substituir, vamos obedecer, vamos fazer aqui uma situação que bote o Haddad, que aí lá no ano que vem, eu acho que é a nossa melhor chance até para ajudar o presidente Lula. Podem ter essa leitura da realidade. Nós divergimos. Agora, o que é facilmente aferível, objetivamente, é essa questão que ali a defesa não estava atuando pela manutenção da candidatura do Lula. Eles podiam estar achando que era o melhor para o Lula. Como teve aquela discussão lá atrás, ô Carlos Krebs, entre o que era melhor para o Lula, ficar preso em Curitiba ou ir para a prisão domiciliar? Foi uma divergência entre o seu povo da pertência. Eu sei que o Eugênio Aragão apoiava que o Lula fosse para a prisão domiciliar. Então, é uma divergência. O Lula não achava isso. E o Lula mandou o Zanin desautorizar o seu povo da pertência, e, no caso, também o Eugênio Aragão, que apoiava essa medida. Então, há divergências entre o que é o melhor para o Lula. Quem sabe o que é melhor para o Lula? Será que é o próprio Lula? O povo sabe o que é melhor para o Lula. O povo e o próprio Lula. É verdade. Então, assim, o Lula naquela oportunidade falou não quero prisão domiciliar. Isso é confissão de culpa. Eu só vou sair daqui com a minha ficha criminal extinta. Extinta. Não é nem ignorada, não. Extinta. Falou, é tudo ou nada. Ele falou assim, que não aceito essa negociação sobre a minha honra. Dizer, não, ele é um pouco sujo, não é muito sujo. Não aceito. Da mesma forma, ele está falando, eu sou candidato. E se for para me tirar, esse pessoal vai ter que mostrar a sua cara e botar a sua digital lá, o seu dedão, nisso daí. Pode ser que, como daquela vez, o ex-ministro Jânio Aragão, que apoiava que o Lula fosse para a prisão domiciliar, que achava que era o melhor para ele, pode ser que dessa vez ele também ache que o melhor para o Lula seria ele sair logo do jogo eleitoral e botar o Plano B, que na expectativa de que o Plano B ganhe e possa ajudar o presidente Lula. A gente discorda totalmente dessa leitura, porque a gente já mostrou que se fosse o Plano B poder autorizar o Lula sair e assumir o governo, não teria porquê tirarem o próprio Lula. Se ele fosse fazer, inclusive, o que o presidente Lula faria, não há porquê. Para o golpe, está claríssimo. E aí, até a gente ver esse acerto, eles têm a leitura dos advogados e dos ministros do TSE, se os advogados, de fato, têm em mente o interesse do Lula na leitura deles, o que eles convergem é no fato de querer o Fernando Haddad candidato, imediatamente. Agora, eles acreditam, assim, se realmente estão preocupados com o presidente Lula, eu quero acreditar nisso, eles acreditam naquela identidade matemática criada. O Haddad é Lula, Lula é Haddad. Então, eles falam, ah, não, Haddad vai chegar e vai fazer as coisas que o Lula faria, inclusive, vai beneficiá-lo. Agora, os ministros, que são muito bem informados, fazem parte do golpe, fazem parte do Estado Maior do golpe, Barroso faz parte do Estado Maior do golpe, fala com os marinhos e tudo. Então, eles, que são muito bem informados, têm a certeza de que o Haddad não é Lula e o Lula não é Haddad. E, por isso, querem essa substituição imediatamente. Lá com a tática do porrete, tiro o horário eleitoral e da cenoura. Bota imediatamente no ar se vocês substituírem pelo Haddad. Então, eles têm essa informação, mas os dois convergiram nessa substituição, fizeram aquele arrumadinho na sexta-feira de fazer o julgamento, pegar o pessoal do comando político de surpresa e tentar fazer uma operação, um choque e terror para ter a substituição imediata naquela sexta-feira. Mesmo a operação choque e terror, Carlos escreve que eles tinham feito na história da indicação do vice, que tinha que ser no dia seguinte da convenção e tal. Então, eu acho que o pessoal do comando político foi escolado daquela vez, porque foi igualzinho. Os ministros junto com os advogados ali, porque aquilo beneficiava o Haddad. O Haddad acabou nomeado vice, então já avançou um passo na questão do plano B. Mais uma vez, eu estou dizendo, os advogados querem prejudicar o presidente Lula? Não, não necessariamente. Pode ser que eles entendam que a substituição seja o melhor para o Lula, até aquela história, ah, ele vai sair dos holofotes, aí a gente pode ajudar. Eles podem estar acreditando nisso, ele não mais candidato, aí vão quebrar o galho aqui no STF. A gente tem uma leitura oposta a isso. A gente sabe que enquanto o presidente Lula existir, ele é um elemento de instabilidade para o regime que se instalou. Então, é aquela história. A gente tem que fazer o paralelo. Tinha como consolidar a revolução bolchevique na Rússia, que era um experimento social novo, não tinha sido aplicado em nenhum lugar do mundo, numa sociedade, pode dizer, quase medieval, não era nem capitalista, era quase medieval. Tinha como consolidar aquilo com a família Romanov sobrevivendo, que poderia a qualquer momento ser pega de volta lá pelo exército branco, ou por potências estrangeiras, pegarem e tentarem uma restauração, já que o povo russo tinha uma identificação até religiosa com aquela família, por séculos. Daria para consolidar esse experimento social gravíssimo, arrancar as pessoas do que elas estavam acostumadas há séculos, se tivesse aquela esperança de restauração daquilo com o que elas já estavam mais acostumadas, por pior que fosse. Não, era muito difícil. Então, é horrível, do ponto de vista da moral individual, lá, terem mandado fuzilar todo mundo, até princesinha, criancinha e tal. É horrível. Agora, do ponto de vista da moral política, que é aquela que pensa na coletividade, em vez de pensar no bem da coletividade, se o saldo for positivo para a coletividade, aquilo se justifica do ponto de vista político, aí sim dá para defender. Por quê? Aquelas pessoas que ordenaram o fuzilamento, elas genuinamente acreditavam que aquilo era para o melhor, que seria melhor para a coletividade do povo russo que não houvesse mais ameaça de desestabilização da revolução. Então, agora, só que agora, na realidade brasileira, o sinal é trocado. Esse pessoal do golpe, eles também estão fazendo um experimento de engenharia social, de acabar com toda a tradição político-social brasileira até aqui. A CLT, desde o Estado Novo, a gente é CLT, acabando com as riquezas, o petróleo sempre foi nosso, a Petrobras era brasileira, a gente não vai aceitar isso se tiver a esperança de restauração. E quem que encarna a esperança de restauração? O presidente Lula. Então, nós não entendemos que, tirando ele do holofote, como esse pessoal pensa, mandando para a prisão domiciliar, não sei o que e tal, que eles vão esquecer. Não, porque é um elemento de instabilidade gravíssimo, mesmo que eles mantenham o poder. Olha aí, eles estão no poder há dois anos, e as pesquisas estão dizendo que mais da metade das pessoas querem votar no Lula. Eles não podem manter isso. Então, a gente acha que, pelo contrário, depois da eleição, aí é que eles vão para cima do Lula, porque agora eles ainda têm medo de vitimizar. Mas aí é o primeiro processo, vão vir outros processos. Eles têm tecnologias aí para envenenar o cara, botar um agente biológico, qualquer coisa. O que eu sei é que eles vão ter, para consolidar isso aqui, o projeto deles, só eliminando o Lula, até fisicamente. Então, por isso, nós não concordamos com essa leitura de pessoas que achavam que era bom ir para a prisão domiciliar. Ali, mais uma vez, a leitura política do presidente Lula se mostrou correta. Ele teve que se opor aos advogados dele. E, como eu falei aqui, o Eugênio Aragão, naquela oportunidade, também era a favor da prisão domiciliar. E eu acho que, dessa vez, o Eugênio Aragão está achando que, talvez, o melhor para o Lula seja ele sair da candidatura. Então, para mim, o que ficou facilmente aferível naquela oportunidade é que a defesa no TSE estava jogando pela substituição, Carlos Krebs. É importante, Romos, que a gente enfatize que aceitar qualquer sentença condenatória, por mais branda que seja, é capitular é acreditar não, então tá, tudo bem. Então, eu aceito. Não, eu não fiz nada, eu não mereço nenhuma punição. Eu preciso e devo estar livre para concorrer nas eleições e levar o país adiante novamente. Então, é óbvio que a gente que está olhando um pouquinho de fora pode ter essa leitura de que há uma pressão interna dentro do partido para que ele capitule e que a estrada fique livre para a legitimação desse Estado golpista. E é contra isso, não é, a gente não tem que vencer eleição, a gente tem que vencer a democracia, a gente tem que restabelecê-la. Senão, a eleição não vai valer nada. E a eleição sem o Lula não vai valer nada. Exatamente isso, Carlos Krebs. Mas o que é importante da gente tirar de lição daquele julgamento e dos vudus? Como eu falei, aquele julgamento foi um misto de vudu judicial lá, a defesa e o TSE tentando julgar. Por que a gente chama de vudu quem é novo aí na comunidade do Plo Expresso? Vudu, diz-se no vudu quem assistiu aquele filme A Chave Mestra vai ver. O filme é bom, eu acho, sim. Mesmo sendo um filme de suspense o final por ser surpreendente eu acho interessante. Recomendo que assistam esse filme A Chave Mestra em inglês chama Skeleton Key com a Kate Hudson. Mas o... Sem estragar muito o filme uma coisa importante pra trama é o seguinte o vudu e a Alice passa no Louisiana onde tinha vudu o pessoal dali que vem do Haiti coisa e tal que é parecido com o Candomblé as tradições afro-americanas fala o seguinte o vudu só pega se você acreditar pro vudu funcionar você tem que acreditar mas aí funciona mesmo funciona aquelas coisas do arco da velha funciona mas você tem que ser um crente se você for cético o vudu não pega então vendo isso quando eu vi aqui ao longo dos meses decisões ilegais flagrantemente ilegais do judiciário que eles não tinham como executar porque não tinham força falei isso é um vudu judicial um exemplo cristalino de vudu judicial quando teve a greve dos caminhoneiros e ainda nem envolvendo o PT quando teve a greve dos caminhoneiros o pessoal do regime Temer ficou desesperado o que o Luiz Fux fez lá no STF ele determinou o seguinte olha se tiver nova paralisação eu vou obrigar vocês a pagarem uma multa de meio bilhão de reais aí você fala putz ferrou né os caras lá ferrou meio bilhão ninguém vai conseguir pagar então não vamos mais parar isso é vudu judicial não só porque não tem nenhum lastro legal ele não falou da onde na lei ele tirou a possibilidade de aplicar uma multa de meio bilhão de reais para trabalhadores que param de trabalhar o direito de greve está inserido na constituição mas mais do que isso ele tem como executar essa multa cobrar se os trabalhadores se os caminhoneiros pararem e falarem ah eu não eu não vou não vou voltar pode botar a multa de 5 bilhões de reais que eu não vou voltar o Luiz Fux vai poder ele sair lá do STF e dirigir caminhão para entregar comida para os brasileiros quem tem mais força os caminhoneiros parados e no caso também os petroleiros se tivessem parado o refino e parado também a exploração nas plataformas ou o Luiz Fux lá no gabinete dele no ar-condicionado escrevendo um papelzinho papelzinho eu também escrevo aqui qual o poder disso pegar um papelzinho e escrever o poder do papel é aquele que a gente empresta a ele é que nem o dinheiro por que a gente acredita que o dinheiro vale é porque a gente nós damos valor a ele nós convencionamos socialmente que aquele papelzinho coloridinho vale dinheiro da mesma forma nós convencionamos socialmente que o papelzinho que o Luiz Fux escreve tem valor agora se a gente sabe que não tem valor porque não tem lastro legal e porque não tem como ser executado na realidade ele perde completamente o valor é por exemplo a inflação quando você deixa de crer na moeda tem hiperinflação não esse papel não vale mais nada é exatamente isso então o judiciário ele vive nessa tensão ele não pode abusar muito porque senão as pessoas vão se dar conta Carlos Krebs não isso que tu está dizendo se a gente não acreditar que tenha valor algo que não tem valor deixa de ser vudu deixa de carregar para a gente a ação que a gente teme mas que na verdade não existe exatamente então o vudu eu conheço a expressão do vudu judicial por isso que ele só ia ter poder se o destinatário da mandinga acreditasse aí o Wellington Calazans mais tarde aqui algumas semanas falou quando eu mencionava uma dessas notinhas que o pessoal planta o agrojornalismo brasileiro eu vi da plantação de notinhas dessas notinhas que plantava para influenciar o processo político mas que era totalmente fake mas que você via que tinha uma uma vontade de minar o moral de quem está resistindo do pessoal do presidente Lula aí o Wellington Calazans falou ô ô Romulus você fala do vudu do vudu judicial isso aqui é o vudu jornalístico e aí eu achei maravilhoso porque o vudu o vudu jornalístico então é mais comum até do que o vudu judicial o vudu jornalístico a gente vê no PIG e às vezes até na Globosfera quase todo dia qual foi o exemplo de vudu jornalístico na Globosfera há três semanas três semanas atrás o plano B o pessoal do plano B plantou no artigo do Luiz Nassif que ele assinou dizendo que naquela semana já haveria a substituição do Lula pelo Haddad que era até o fim daquela semana três semanas atrás era vudu se o destinatário daquilo ali que era o pessoal do PT da base que apoia o Lula tivesse acreditado a profecia ia se autorealizar ia ter a substituição como não colou a gente esperou três semanas e teve o julgamento do TSE se tivesse colado isso lá atrás queria dizer tem que substituir porque senão a chapa inteira vai ser caçada porque sempre com uma ameaça aí se tivesse a gente sequer teria tido o julgamento sequer teria tido o julgamento e o golpe ia poder dizer que não descumpriu a decisão da ONU não pelo menos a gente trouxe esse pessoal pro baile e obrigou o Barroso que começou a sua carreira de docente dando aula de direito internacional a dizer que não ia respeitar a decisão da ONU importantíssimo na luta política então mas é o voodoo se tivesse pegado se a gente tivesse acreditado ia ter valor ia se autorealizar a profecia então isso foi um exemplo na globosfera mas o PIG todo dia nessas colunas Mônica Bergamo Painel Lauro Jardim Kátia Seabra quem mais de notinha esse pessoal que vive até Helena Chagas que é isentona diga Anselmo Góes pode ser o Anselmo Góes é menos de política ele fala mais as vezes tem alguma coisa mas é menos de política nacional ele fala muito de Rio de Janeiro esse pessoal que vive de plantar notinha eles jogam muito com isso com voodoo e sempre que é interessantíssimo você fazer a meta-análise desses textos porque eles sequer tem muita assim até como propaganda é meio fraco porque eles usam muito tempo condicional pra não se queimar demais como eles sabem que aquilo não tem lastro na realidade eles pode ser deve ser seria dizem que há quem fale que então assim é muito interessante aí você vê que tirando o conteúdo propagandístico não sobra nada aquilo não tem valor nenhum então ontem a gente comentou aqui no fim do programa um voodoo jornalístico que saiu plantado lá na coluna painel da Folha de São Paulo vou cortar aqui pra gente relembrar porque teve desdobramentos desdobramentos ao longo do programa enquanto eu comentava sobre isso eu mandei essa matéria pra assessoria da senadora Glaise Hoffman falei olha vem cá isso aqui é verdade o pessoal tá falando que tem já cerimônia marcada de renúncia do Lula indicação da DAD e tal não recebi a resposta a tempo de falar no programa mas pouco tempo depois a própria senadora Glaise Hoffman foi ao seu Twitter pra desmentir então vamos lembrar primeiro deixa eu ver aqui cadê em novo vídeo não é esse ainda aqui pronto cortar a tela pro meu navegador vamos lá ó essa é a coluna painel de ontem ó conversa de Lula com Haddad foi conclusiva PT vai trocar candidato em Curitiba e aí qual é o ponto ó painel cabra marcado pra nascer integrantes da cúpula do PT afirmam que apesar das ressalvas públicas a conversa com Lula porque público é o que a gente pode aferir né as falas de todo mundo é público agora vai dizer não isso aí que você tá ouvindo o pessoal falar é mentira e eu sei a verdade então apesar das ressalvas públicas a conversa de Lula com o Fernando Haddad na carceria da PF na segunda-feira 3 foi conclusiva o recurso ao STF cumpre duas funções simbólicas não é nada é brincadeirinha mostra a militância que o partido não desistiu do ex-presidente e preenche requisito para que a ONU avalie o mérito do caso do petista que é mentira a unção de Haddad será feita em Curitiba cidade em que Lula está preso no dia no dia 11 a unção será feita no dia 11 o roteiro para a bênção televisiva também já foi traçado atenção casa cheia petistas já começaram a convocação para o ato em Curitiba governadores e quadros do PT e do PCdoB partido Manuela Dávila que vai assumir a vice de Haddad foram avisados as legendas estudam oficializar o chamado durante programação com artistas intelectuais dia 10 no Turca dia 10 em São Paulo aí fala aqui coisa de Manuela Dávila em branco e preto a grande preocupação no PT em registrar a saída de cena de Lula e sua bênção a Haddad de maneira cristalina na TV pesquisas da sigla indicam que o eleitor lulista não aceitaria gesto dúbio que possa ser visto como traição ao ex-presidente não aceitaria não aceitaria não vai aceitar não aceitaria sempre condicional em memória de mim em memória em memória a gente pode quando a pessoa morre em memória em memória olha a canalice desse último parágrafo Lula deve escrever uma carta que tem sido chamada por petista de seu testamento político o defunto deixa antes o testamento político tanto para o ato em Curitiba como para a propaganda eleitoral em memória olha aqui deve escrever quer enterrar ele vivo Carlos esse era o voodoo judicial de ontem que eu já achava que era voodoo eu falei no programa antes mesmo de ter o retorno daquele se a gente acreditasse pegava falou aqui PT vai trocar em Curitiba já está marcado lá o pessoal falei isso é facilmente aferível a gente conversa com lideranças do PT e descobre nem precisou antes ainda Glaze Hoffman foi lá no Twitter dela vamos lá aqui e já matou a coisa aqui no horário vamos ver quando ela mandou isso eram 4 da tarde daqui então era por volta de 11 da manhã do Brasil então vamos lá aquela botou sobre as notas do painel da Folha de São Paulo de hoje os recursos apresentados que eles falaram que era só simbólico são para garantir o direito de Lula ser candidato ainda que subjude-se então não tem essa história não o que está sendo tirado arbitrariamente ao arrepio da lei e da jurisprudência 2 não há definição ou convocação de nenhum ato para Curitiba ponto de exclamação ponto de exclamação da senadora Glaze Hoffman essa que o presidente Lula prestigiou mais uma vez indicando como sua advogada nas cortes superiores e aí a gente falou aqui eles dois foram geniais e mataram duas coelhos com uma cajadada só porque não só a Glaze Hoffman deu um drible naquela juizeca lá do Paraná que estava impedindo ela de ver por que está impedindo ela de ver? por isso aqui porque ela está defendendo o Lula isso aqui que é importante esse é o pecado de Glaze Hoffman é se manter fiel a Lula aí foi barrado o pessoal Alvadí Damus e o Fernando Haddad não eles podem continuar visitando sem problema nenhum segundo a juizeca do Paraná agora Glaze Hoffman não foi feita essa distinção e aí numa tacada eles conseguiram que ela volte a ver o presidente Lula para poder levar a informação fidedigna da leitura da realidade para o presidente Lula e ao mesmo tempo trazer a mensagem dele sem estar batizada e adulterada para o lado de fora para nós que estamos aqui mas além disso e aí por isso que eu digo que mata dois coelhos com uma cajadada só colocou a Glaze Hoffman que é representante dos interesses do Lula de olho nessa defesa nas cortes superiores que nós como nós vimos aqui parece talvez por entender que seja melhor para o Lula parece querer que ele desista da candidatura e que é sagral o quanto antes o plano B então foi importante colocar a Glaze Hoffman que é quem está mais lutando internamente no PT pela manutenção da candidatura Lula como olheira dele lá no que esses advogados conversam com os ministros do TSE e do STF então realmente era voodoo aí você vê a presidente nacional do PT senadora Glaze Hoffman ela que foi designada há meses como a porta-voz do presidente Lula ela que ele sempre quer ouvir a quem ele recorre para passar suas mensagens ela veio ao público falar que com outras palavras nas palavras dela que aquilo era voodoo judicial também mas era voodoo jornalístico-político Carlos Krebs Romulus eu gostaria que tu repetisse a explicação eu até entendo porque que a juíza do Paraná não impediu que o Radar continuasse como membro da defesa de Lula e tendo franco acesso ao ex-presidente mas o argumento que ela usou para impedir a Glaze Hoffman não seria o mesmo que ela deveria ter usado para impedir o Vadir Damus que ocupa um cargo público eletivo Carlos Krebs ela chegou a impedir no início o Vadir Damus a Glaze Hoffman o Vadir Damus foi impedido mas logo depois ele recorreu o ITRF4 garantiu o direito dele a gente achou esquisita aquela história porque o Vadir Damus em princípio aceitou aquilo e ele que é um advogado experiente mas porque já diziam em off para a Glaze Hoffman para ela nem tentar olha o Vadir tentou não conseguiu nem adianta você tentar ele que é um advogado praticante ela disse que não é advocacia imagina você que é política e que só tem essa formação jurídica ela vai dizer que é fraude e não vai deixar mesmo então nem tenta Glaze mas aí o Vadir foi recorreu ao TRF4 e conseguiu olha aí lá no caso do Vadir o TRF4 foi favorável veja que surpresa o Gebran permitiu que o Vadir Damus tivesse acesso ao presidente Lula e a juíza essa juíza ela inventou eu já falei que vou repetir como você pediu no estatuto da OAB que é a lei federal que rege a advocacia diz que parlamentares não podem atuar como advogados contra sociedade de economia mista contra empresas públicas só que o que acontece ela usou como argumento isso por quê porque no caso do Triplex a Petrobras era assistente da acusação assistente do Ministério Público e ela falou ah então a Glaze estaria advogando contra a Petrobras não é verdade porque a Glaze não foi constituída advogada do presidente Lula pra ir lá no TRF4 pra ir lá diante do Sérgio Moro defender o presidente Lula não ela foi constituída já na fase da execução execução da pena que aí já é o Estado só execução ilegal da pena isso ilegal já é a fase da execução da prisão do presidente Lula junto lá ela é advogada diante do Judiciário e do Ministério Público não tem Petrobras ali então ela perfeitamente podia ser advogada assim como o Vadir Almos pode ser e todos os demais parlamentares podem ser tinha também o Emílio Souza que é tesoureiro do PT ele também era tinha sido deputado tinha sido constituído advogado eles podem só que o que é curioso a juíza Lebo já sabe que essa argumentação que ela usou pro Vadir foi derrubada em cima do TRF4 e ela não tinha impedido a Glaze Hoffman até aqui até a semana passada e foi na semana passada quando essa operação de voodoo se apertou e o pessoal teve um julgamento lá do TSE tentando impor imediatamente a substituição do Lula pelo Haddad a Glaze resistir e ela falou não, você não vai mais ver o Lula você que tá que tá levando ideia errada pra ele aí pra ele continuar resistindo você não pode ver agora os outros podem o Vadidamus já ganhou lá em cima no TRF4 eu sei que se você recorrer o TRF4 no dia que quiser julgar porque pode julgar daqui a um ano dois anos aí eles vão dizer que você também tem o direito mas por enquanto nesse momento decisivo Glaze Hoffman eu não vou deixar você ter acesso ao Lula e não vou deixar o Lula ter acesso a você tampouco então assim ficou claríssimo essa vontade barrar a Glaze Hoffman quando a gente vê as atitudes dela Carlos Krebs a gente vê por quê porque a Glaze Hoffman tem sido de uma lealdade ao presidente Lula irretocável uma pessoa lá comentou assim ah você tem uma fé cega na Glaze não tenho fé cega em ninguém nenhum indivíduo nem em mim mesmo eu tenho fé cega nem na minha cachorra eu tenho fé cega ninguém eu tenho fé cega a questão é que pelo usar não tem nem cega nem com visual eu não tenho fé é verdade então assim se ela é imune a pressões a chantagem não estou dizendo isso se alguém pegar os filhos dela parece que ela tem filho pequeno ainda botar uma arma na cabeça e falar renegue agora o presidente Lula fale que ele é um corrupto que ele roubou pra caramba ela vai resistir não sei não quero que ela passe por esse teste eu vou resistir se alguém chegar com uma arma aqui na minha cabeça e falar olha fale agora que o presidente Lula é um ladrão safado não sei o que eu vou resistir não sei se pegaram minha cachorra botaram a arma na cabeça dela fala faz uma live dizendo eu vou resistir não quero passar por esse teste mas o que eu sei que a senadora Glaze Hoffman por atos concretos como mais esse que a gente acabou de mostrar indo lá ao Twitter ontem dando a cara dela pra bater contra o pessoal do plano B dentro do partido dela e dizer que é mentira e desmentir matar na raiz o voodoo judicial voodoo jornalístico também eu sei que ela tá se provando muito resistente à pressão não tenho dúvida que ela tá sendo pressionada muito pressionada não tenho dúvida assim a questão do pessoal favorável ao plano B no PT a força é muito grande a gente falou aqui da questão da mensagem ao partido que é a ala da onde vem o Fernando Haddad que é uma ala que tem não só costas quentes com o judiciário então pode garantir que não vai haver perseguição mas ao mesmo tempo se você adere você ganha grana pra fazer sua campanha e sem medo do pessoal ir atrás dizendo que é caixa 2 e não sei o que tal então assim isso é um argumento de cooptação muito forte pra um partido que quer continuar na vida pública eu acho imoral isso não é a liderança ela mesmo fala olha eu só posso fazer o bem pras pessoas se eu continuar se eu sair eu posso ser a pessoa mais de convicções mais sólidas e mais mais como é que eu posso dizer isso convicções mais sólidas minha vontade pode ser a mais irredutível possível mas se eu for tão inflexível acabou minha carreira política por causa da perseguição do judiciário por causa de eu não receber dinheiro e eu não vou poder fazer nada por ninguém então a pessoa fala não você dá um quebra aí desiste só do Lula apoia aqui o plano B não é tão ruim assim olha o plano B quando chega lá vai ser bom pro Lula também vai fazer alguma coisa assim agora você só tem que fazer isso adere aqui ao plano B você que era lulista e a gente garante que o judiciário não vai te perseguir e ao mesmo tempo vai chover dinheiro na sua campanha são argumentos muito fortes pra quem quer continuar na vida pública então a gente sabe que a gente conversou que fez uma live extraordinária só sobre o relato estudo de caso estudo de caso sobre o caso da chegada lá do mensagem ao partido no berço do lulismo em São Bernardo do Campo muita repercussão Carlos Krebs essa live teve muita repercussão muita repercussão em Brasília inclusive então a gente mostrou como é que as coisas estão sendo jogadas e a senadora Grace Hoffman ela tá resistindo essa pressão eu coloquei no artigo que eu publiquei ontem vou pegar até aqui pra mostrar pro pessoal que na segunda-feira Carlos Krebs acredite você eu tive relato de quem foi lá no comitê de campanha do PT e aí eu coloquei do PT entre aspas porque se isso é o PT o pessoal ficou num clima de velório quando o presidente Lula disse que não desistia na segunda-feira eles esperavam tanto quanto o pessoal aí eu falei esse comitê de campanha é do PT ou é do plano B? esse comitê de campanha fica onde, Rômulo? em Brasília se eu não me engano é em Brasília e disse que um dos mais desolados era o ex-ministro Ricardo Berzoini ele que foi ministro do presidente Lula que tá coordenando lá o comitê o pessoal tá revoltado ficou muito decepcionado digamos assim com a decisão do presidente Lula de manter a candidatura coloquei isso no final lá do artigo que eu publiquei ontem com essa análise e é interessante porque esse membro da comunidade duplo expresso publicou uma observação com relação ao Vadim Damus nós acabamos de falar aqui essa questão que ele não tem o seu acesso ao presidente Lula negado que é o seguinte eu vou cortar lá pro artigo que eu publiquei ontem à noite o artigo é esse aqui em choque Globo não consegue decifrar a estratégia de Lula aí tem o resumo do programa de ontem e aí descendo tem alguns comentários sobre uma nota do Merval mostrando como ele não entende estão desesperados por não entenderem o Lula se manter como candidato e aí a parte que eu queria falar com vocês aqui é a seguinte essa ala do PT que defende plano B também tem tática bem definida a ala do PT que defende plano B também tem tática bem definida saturação no assédio moral a Lula aí olha o que essa pessoa esse membro da comunidade falou confira a lista de visitantes plano B segunda-feira o Fernando Haddad visitou o presidente Lula não conseguiu convencê-lo a desistir apesar do voodoo lá da Folha que a gente viu aqui a conversa foi definitiva e conclusiva o pessoal antes já tinha falado aqui no G1 a Andréa Sade falou resistência de Lula frustradade que teme pouco tempo para transferência de votos e eu também sei a verdade porque eu sei como é que foi a resposta lá no comitê então no comitê de campanha então realmente essa história de que a conversa foi definitiva na segunda-feira é totalmente mentirosa pelo contrário na segunda-feira o Lula disse que ficava foi o dia do fico dele ele falou aqui não conseguiu convencê-lo a desistir o Fernando Haddad frustrado saiu de mãos vazias mas não desistiu terça-feira quem foi lá seguindo a sede moral vai de Damus se ele não convenceu o ex-presidente ao menos ele criou com a visita o álibi para poder sair plantando na imprensa anti-Lula mais um voodoo jornalístico como abaixo porque que aconteceu a conversa da segunda-feira todo mundo já sabia que o Lula não tinha desistido ele falou não então vamos mandar mais uma pessoa lá que é para ela poder sair e ficar plantando na imprensa que agora terça-feira ele desistiu mais um voodoo jornalístico notem sempre com muito head fazendo muito seguro sempre vários senões e com emprego de muito tempo verbal condicional é o horror são esses os que gostam da prerrogativa de ir lá pressioná-lo pressionar o presidente Lula digo visitá-lo entre aspas a qualquer tempo e pelo tempo que quiserem pobre Lula e a gente que achava que o isolamento é que era ruim e aí você olha aqui na Reuters saiu ontem essa notícia dizendo o seguinte o partido vou ler aqui a pessoa do segundo parágrafo o partido PT esperava partido que partido quem do partido esse jornalista conversou dizendo que esperava um sinal mais claro de Lula na segunda-feira será que era o partido ou era o pessoal do plano B era o Valdir da Muz que possivelmente foi a fonte dessa dessa matéria o partido esperava um sinal mais claro de Lula na segunda em reunião com advogados com finalidade de como seria feita a transição mas para a frustração do candidato a vice de Lula a vice Lula insistiu em manter todos os recursos possíveis disseram a Reuters fontes que foram informadas sobre a conversa olha só o clima aí olha só por que foi importante a visita do Valdir da Muz lá terça-feira o clima teria mudado a partir de terça-feira quando em mais uma rodada de conversa com os advogados quem estava lá o advogado Valdir da Muz Lula teria sido convencido ainda que a contragosto olha o Red aí porque fala ah não ele voltou atrás é porque estava contrariado está plantando o voodoo jornalístico a pessoa que teve acesso a conversa do Valdir da Muz com Lula quem será será que foi o Lula será que o jornalista entrou lá para conversar com Lula interessante isso e que mesmo com uma liminar concedida pelo STF o partido poderia terminar tendo toda a chapa derrubada isso aqui é o maior dos voodos a gente já tratou diversas vezes se teve uma coisa ao cortar dá para a gente para falar para você ver nos meus olhos cadê você tem uma coisa que ficou claríssima naquele julgamento se pode ser chamado julgamento de sexta para sábado é que o golpe faz questão que o PT participe da eleição eles sabem que não tem como segurar a legitimidade desse resultado se o PT não participar ali ficou claríssimo por tudo que se viu que o golpe não trabalha com a hipótese do PT não participar da eleição inclusive porque antes quando algumas pessoas no partido dos trabalhadores falavam na hipótese de boicote elas foram massacradas no partido da imprensa golpista artigos do Merval Pereira artigo na Folha o próprio Ricardo Noblar fazendo um artigo atacando a Glaze Hoffman eles não toleram a hipótese a Helena Chagas a jornalista que é isentona e leva a Ricardo de lá para cá ela falou que o TSE tem medo do PT vou cortar aqui para mostrar o PT tem medo do TSE e o TSE tem medo do PT e qual que é o medo do TSE ela fala que foi um a um no final o TSE tem medo do PT o medo que eles têm é justamente que o PT chame a coisa pelo nome e no final fale não vou participar vou manter o Lula até o fim e se vocês caçarem não vai ter candidato do PT na urna eles têm pavor disso porque eles precisam precisam dessa eleição para legitimar o que está aí o resultado eles já garantiram mas eles precisam que o PT participe para ninguém poder dizer que a eleição foi roubada essa é a questão porque eles querem que fique tudo calmo no próximo ciclo eleitoral de dois e quatro anos eles querem que fique todo o pessoal como cordeirinho indo para o abate é por isso não é não é por causa da eleição não é ganhar a eleição eles querem consolidar um regime e um regime não é esse que está aqui agora é um que vai se estender por muitos anos esse é o que durante muito tempo a gente ouviu falar em projeto de poder é isso que está acontecendo e o processo eleitoral de agora é apenas uma peça nessa engrenagem desse projeto de poder e para que ele se consolide é necessário que o PT participe segundo as regras que eles querem impor e com os candidatos que eles querem determinar será que a gente tem que aceitar isso placidamente de maneira nenhuma Carlos Krebs e aí vamos voltar para analisar aquele artigo que foi plantado o Vadis Damus deveria vir a público dizer que ele não é a fonte desse artigo porque quem esteve com o Lula na terça-feira foi ele a pessoa falou que o Lula falou que tudo mudou na terça ele tem que explicar se não foi ele tinha que negar falar não eu estive com o Lula na terça não foi nada disso isso é mentiroso ele teria que fazer isso porque ele era a pessoa que estava lá ele deveria falar ele é o advogado então complicado deputado Vadis Damus então continuando aqui de acordo com uma das fontes ouvidas pela Reuters a argumentação é de que uma liminar concedida pelo STF pode garantir momentaneamente o registro do ex-presidente no entanto se ela for derrubada a partir do dia 18 deste mês o partido não teria como registrar mais ninguém ficaria fora da eleição a data limite para a troca de candidatos é 17 de setembro como a gente falou o golpe não quer fazer isso de maneira nenhuma ele precisa que o PT participe então eles estão esse pessoal indo ao Lula falar isso é isso que é o problema e por isso que é importante ter a Glaze Hoffman indo lá eles estão indo passar isso presidente vão caçar chapa vai ficar sem ninguém quando o que tem que ser dito é presidente dobre a sua aposta porque eles não podem tolerar o PT fora da eleição então se você mantiver a sua candidatura no final eles vão ter que ceder de alguma forma ou aumentar o grau de violência falar nós substituímos nós mesmos o candidato e vamos colocar o vice alguma coisa bem absurda então dobre a sua aposta presidente é essa mensagem que não querem que chegue ao Lula então vão esses advogados que estão no esquema da substituição e aí mais uma vez pode ser que eles acreditem o Wadidamus acredite que o melhor pro Lula é não ser candidato e ser depois ajudado pode ser pode ser que ele esteja bem intencionado assim como ele devia estar bem intencionado quando defendiam que o presidente Lula fosse pra prisão demissiliar eles achavam que era o melhor genuinamente mas é uma diferença de análise o presidente Lula naquela oportunidade entendia que era pior e aqui ele também entende que é pior desistir da candidatura mas o pessoal tá lá indo assediar e tentar convencer ele como tá mostrado em diversas matérias da imprensa aí olha aqui ó Lula continuando Lula teria concordado com a argumentação teria teria né concordou né teria concordado com a argumentação mas ainda espera a decisão do STF sobre eliminar pedida isso aqui é muito importante depois vai ver se for negada o partido tem até o dia 11 prazo específico determinado pelo TSE para indicar quem deve substituir o ex-presidente na cabeça da chapa aí tá aqui blá 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 aí aqui embaixo ó de novo a história do testamento de pessoa viva né que eles falam em memória em memória olha incrível Lula deve ó deve Lula deve preparar incrível Carlos Krebs eu não aguento esse jornalismo de notinha e de voodô Lula deve preparar uma carta para ser divulgada pelo ungindo Fernando Haddad como seu substituto a ser lida em atos pelo país e também nas redes sociais o partido também tem um vídeo gravado pelos presidentes antes de ser preso que será usado na propaganda eleitoral finalmente uma frase afirmativa uma assertiva tem um vídeo não é teria um vídeo que seria ele já tem um vídeo é agora eu quero dizer o seguinte sim tem um vídeo sim tem um vídeo dele falando que o Haddad é escolhido agora sabe que outros vídeos tem Carlos Krebs eles acham que a gente não tem fonte do PT gente lá que estava junto no sindicato tem um vídeo dele falando que a escolhida dele é a Glaise Hoffman tem outro vídeo falando que o escolhido dele é o Celso Amorim tem um vídeo dele falando que o escolhido dele é o Jax Wagner eu acho que só não tem vídeo falando que o escolhido é o Ciro Gomes mas esses três eu e o Haddad tem vídeo dizendo então não adianta vir com essa história do vídeo que ele gravou antes porque ele gravou várias hipóteses de vídeo tem várias alternativas finais alternativas ainda no filme você vê lá no extra do DVD final alternativo pois é ele gravou para todo mundo ele não sabia quem que ele ia ser escolher ou até obrigado a escolher então ele deixou gravando para todo mundo mas eles afirmaram aqui você observou muito bem Carlos Krebs eu acho que deve ter também um vídeo de ele dizendo que ele é o candidato que ele escolheu para si certamente esse é o que mais tem que ele continua candidato até no início das propagandas do PT a gente viu isso ele falando não eu quero governar de novo o país coisa e tal então esse é o vídeo esse é o vídeo verdadeiro os outros todos são finais alternativos que foram gravados então mas muito interessante essa observação Carlos que você vê primeiro fala que Lula deve preparar mas fala o partido também tem um vídeo tem mas tem de todos os outros da mesma forma aí em público o partido estuda que Haddad apareça pela primeira vez como candidato a presidente em um ato com artistas intelectuais na noite do dia 10 em São Paulo mas está sendo estudada a possibilidade de um ato em Curitiba onde Lula está preso a cidade que virou um símbolo da resistência anti-PT aí a gente volta lá a Glaze Hoffman que falou não há definição ou convocação de nenhum ato para Curitiba mentira então mais uma vez ela foi lá horas depois e desmentiu e aí eu coloquei a conclusão aqui a partir daí fica a leitura clara a se fazer do vídeo que o Vadidamus gravou ao sair da visita visita entre aspas que visita a Lula no discurso o deputado parece defender a resistência quando na verdade no subtexto ele explicita para o STF o caminho exato para quebrar Lula e impor o plano B neguem logo para ontem o recurso dele ministro vocês não negarem o ministro dele o cara não vai desistir ele só vai parar quando vocês negarem então por favor me ajudem a te ajudar vocês aquela me ajuda a te ajudar ele fala STF me ajuda a te ajudar nega essa porcaria desse recurso do Lula porque sem isso nós estamos tentando aqui mas não conseguimos quebrar o presidente Lula tem o vídeo aqui você veja como como essa leitura reversa depois de ler essa matéria ainda em especial a gente já tinha ontem comentado isso aqui no programa mas você lendo essa matéria fica claríssimo ele quer que só pode ter sido a fonte quem foi conversar com Lula na terça foi ele fica claríssimo o objetivo dele com essa fala falando ao STF STF você tem que negar o recurso senão o homem não vai desistir não tem como ajudar vocês se vocês não negarem o recurso que triste papel para o deputado vai de Damus lamentável aí eu terminei colocando aí eu comentando até aqui era esse membro da comunidade e falou o seguinte como diria um dirigente muito digno do Partido dos Trabalhadores fiel a Lula o jogo é pesado se referindo ao jogo do plano B fontes nos relataram inclusive o clima de velório que tomou conta do comitê de campanha do PT do PT eu botei em trás será que é do PT quando na segunda-feira Lula anunciou que não desistiria não desistiria eu falei perguntem ao Ricardo Berzoini se ele ficou feliz ou se ele ficou tristinho com a notícia de que o Lula não tinha desistido apesar do assédio moral de mais de 5 horas do Fernando Haddad lá na segunda-feira que saiu de mãos vazias Carlos Krebs o jogo é pesado assim uma pessoa que está presa há 152 dias eu tenho que ficar aguentando isso o pessoal que está fazendo o trabalho do STF eles precisam ser honestos pelo menos falar presidente eu acho que o melhor para o senhor é desistir da candidatura eu acho que o melhor para o senhor é o Fernando Haddad ser o candidato então dizem isso não mas eles ficam mais uma vez enganando ele com informação jurídica Carlos a gente já mostrou aqui o vídeo em que essas pessoas o Vadir Damus estava lá no sindicato o Eugênio Aragão estava no sindicato todos os advogados estavam lá e chegou o José Eduardo Cardoso falando primeira mentira dizendo presidente se entrega agora sábado que na quarta-feira já está combinado lá com o STF você vai sair menos de uma semana você vai ficar preso tem depoimentos nesse sentido falando exatamente isso confirmando da Monja Coen que foi lá recentemente o Lula falou olha eu pensava que ia ficar uma semana foi isso que me disseram a Monja Coen que foi lá visitar ele atualmente depoimento da Glaise Hoffman lá no dia da prisão do sindicato falando essa questão que só era por uma semana João Pedro Stedley do MST falando a mesma coisa e o próprio presidente Lula falando não uma semana vai acontecer alguma coisa aí vamos soltar foi enganado a outra história que falaram ah não presidente você tem que ir hoje porque se você não for preso vão decretar uma prisão preventiva o Sérgio Moro vai decretar uma prisão preventiva e nessa prisão não tem habeas corpus então você vai ficar 81 dias preso não vai ter você tem que ir preso senão você vai ficar preso essa é a pegadinha lógica você tem que ir preso senão você vai ficar preso era mentira a gente já falou aqui pelo contrário prisão preventiva é onde mais se concede habeas corpus no Brasil é onde mais se concede mas enganaram falando que o problema era ele ficar 81 dias preso aí também tem falando sobre isso a Glaze Hoffman o próprio presidente Lula no discurso dele no palanque naquele dia no sindicato fala disso João Pedro Stedley fala dessa questão também foi a mentira que o Cardoso levou e que o Vadim Damus não contraditou ele como advogado experiente o gênero Aragão não contraditou eu sei de uma liderança política Carlos Krebs uma liderança política que tem formação jurídica que estava lá na sexta-feira viu o pessoal chegar com essa mentira falou assim eu dei aula de direito o que é isso que estão falando aqui ficou tão enojado com o que viu essa liderança política que foi embora estava com o avião para voltar para Brasília só na terça ou quarta-feira da semana seguinte na mesma sexta-feira falou eu não vou ficar aqui vendo isso pegou suas coisas e foi embora teve que alterar o voo para ir de tanto nojo que viu dessas pessoas de formação jurídica lá enganando o presidente Lula da mesma forma enganaram ele foi e se entregou ele falou que o problema era ficar 81 dias ele está 152 dias preso pois é e vai ficar mais ainda se ele seguir os conselhos dessas mesmas pessoas então vai de Damus está aqui falando vou botar aqui a carinha dele de novo falando lá na verdade ele está dando o caminho das pedras para o STF como quebrar o presidente Lula está pedindo ajuda ao STF me ajuda a quebrar o presidente Lula pode ser que ele esteja bem intencionado achando que isso é melhor para o Lula pode até ser mas se ele estava bem intencionado também estava lá atrás quando mentiu para o Lula a coisa da preventiva e o Lula está preso 150 dias então nós temos errado muito menos do que o deputado Vadir Damus no mínimo podemos os dois estar com a mesma intenção de ajudar o presidente Lula mas as nossas ajudas têm sido muito mais efetivas e as ajudas do Vadir só tem sido para prejudicar o presidente Lula como naquela vez em que ele atacou o nosso documento aqui que era a prova de crime do Sérgio Moro ele disse que o documento era falso e fez questão de publicar Carlos Krebs o álibi que o Sérgio Moro fabricou o álibi que ele fabricou ele até hoje quem poderia ter entregue esse álibi quem poderia é isso que eu ia falar é isso que eu ia falar até hoje ele não explicou como ele teve acesso ao álibi do Sérgio Moro para dizer que o Tacla Durã era foragido e que não tinha endereço quando tinha endereço o pessoal tinha ido fazer uma oitiva secreta do Ministério Público Federal a gente tinha um documento que incriminava o Moro que era esse do Ministério Público ele disse que era falso e aí mostrou que segundo ele seria verdadeiro que aquele sim era falso era uma fraude processual o Sérgio Moro botando o endereço errado de propósito para chegar numa casa aleatória da Espanha nem a cidade era a mesma Carlos nem a cidade era a mesma chegar numa casa aleatória e dizer ah não aqui não tem ninguém com o nome Tacla Durã então é foragido o Vadir da Muz pegou esse documento e publicou e falou olha aqui o documento esse é o verdadeiro nós a prova de crime do Moro ele diz que era falsa e já é verdadeiro comprovado até o Tacla Durã foi ao Congresso Nacional e depois na frente desse deputado falando que foi verdade o deputado ficou quieto a gente já mostrou aqui tem vídeo tudo isso que eu estou falando se você for a duploexpresso.com ou nosso canal no Youtube e digitar Rabo Preso você vai achar o vídeo que tem toda essa história muito bem explicada não há necessidade de falar mais uma vez mas Rabo Preso é o abracadabra da política brasileira atual né Rabo Preso daí as coisas aparecem é exatamente isso Carlos Krebs e aí nessa questão aí de vudu judicial meta jornalismo meta jornalismo meta análise eu estou olhando aqui se tem mais alguma coisa para a gente comentar no Twitter e nas minhas coisas aqui deixa eu ver PGR vamos lá mais um vudu para tentar quebrar o PT agora a questão financeira o partido está em uma situação financeira muito difícil né porque como eu falei o Caixa 2 está liberado para todos os partidos menos para o PT quer dizer menos para o PT que não interessa o golpe porque a mensagem ao partido os relatos nos dizem lá dentro o pessoal que preparou a cama de gato para o presidente Lula esse não tem problemas de recursos Carlos Krebs aí vamos lá mais uma mensagem ao partido PGR vai aguardar hoje na coluna painel a mesma que mentiu ontem PGR vai aguardar análise de recursos do PT antes de pedir devolução do dinheiro gasto com Lula painel ponto senor o Ministério Público Eleitoral vai esperar o desenrolar dos recursos do PT no STF para pedir a devolução do dinheiro público usado na campanha de Lula ponto senor a PGR incluiu a cobrança dos valores na impugnação do registro do petista embora o tema não tenha sido abordado pelos ministros do TSE no julgamento o relator Luiz Roberto Barroso rejeitou a ofensiva em seu voto e sugeriu que a procuradoria entrasse com uma nova ação isso daqui é renovando a pressão falando para quem está dirigindo as finanças do PT se vocês mantiverem a candidatura do Lula o partido está falido vai fechar o partido porque a gente vai cobrar centenas de milhões de reais que foi o que vocês receberam do fundo eleitoral e o PT certamente não tem como restituir esse dinheiro então é mais um capítulo da ofensiva do Vudu agora é interessante dizer que eles vão aguardar o STF que é mais um colocando dizendo para o STF o que ele tem que fazer assim como o Vadim Damus foi de um lado falando nega o recurso então eu estou aqui falando STF ameace você também porque eu tentei dizer que eles iam ter que devolver o recurso aí foi o Barroso que disse que não então eu preciso que vocês digam que essa ameaça é válida para o pessoal ficar com medo porque agora eu estou desmoralizado enquanto PGR estou desmoralizado nessa chantagem financeira então eu preciso que você STF além de negar o recurso como está ensinando o Vadim Damus eu preciso que vocês reforcem de novo essa ameaça de que a gente vai quebrar o partido olha Carlos Krebs quando você aprende a fazer meta análise você tem outra leitura do PIG e também da Globosfera porque a Globosfera muitas vezes joga em dobradinha infelizmente a tática da pinça eles combinam e parece que o grosso da Globosfera ou Globosfera e o PIG estão todos determinados na substituição do presidente Lula enquanto candidato falei pode ser que alguns desses estejam bem intencionados achando que é o melhor para o Lula não ser candidato pode ser mas tem gente que sabe muito bem olha como tem gente que sabe muito bem e que está no bolso do outro lado Carlos Krebs então lembrando aqui Romulus o York está lembrando que entre os vídeos de apoio a eventuais substitutos nós teríamos também o João Pedro Stedley por exemplo que é um membro muito importante dentro do cenário político que atua junto às bases junto ao MST o MST desculpa é verdade o Stedley agora eu não me recordo vou até falar com a fonte que me passou essa questão dos vídeos olha aí bota esse vídeo no ar bota o vídeo no ar gravado vai ver o que a gente vai publicar a pessoa que me passou essa questão dos vídeos eu agora não me lembro se falou do Stedley pode ser que sim eu estou com a impressão eu não tenho certeza vou confirmar essa questão de qualquer forma do Stedley eu não recebi não recebi vídeo do Stedley do Lula declarando apoio ao João Pedro Stedley vou até confirmar essa questão interessante sobre observação só que isso me lembra Carlos Krebs mais um conselho que a gente deu que teria ajudado o presidente Lula e esse pessoal aí que não quer ele candidato falou contra que era o que? o Lula tinha que ter indicado como vice e aí não era agora no final como foi o Haddad não tinha que ter indicado desde o ano passado no mínimo desde o início do ano uma pessoa muito mais radical do que ele uma pessoa temida pelos Estados Unidos pela finança transnacional e pela Globo a gente falou aqui lutamos por isso para que fosse o senador Roberto Requião o Requião quando chegou no Paraná que ele assumiu ele cortou a zero a verba da Globo a Globo sabe disso o vice lobisomem o vice lobisomem era a tese a gente falava que o vice tem que ser uma pessoa que assuste eles porque eles vão deixar o titular se o vice dá medo eles vão até ficar pagando um check-up semanal para a saúde do presidente para garantir que ele vai completar o mandato era a garantia você acha que Carlos Krebs naquele julgamento sexta-feira passada se o vice do Lula fosse o Roberto Requião o Barroso ia falar eu quero que o Lula saia e que coloque agora o vice se o vice do Lula fosse João Pedro Stedley você acha que o Barroso ia falar eu quero que o Lula saia e que coloque o vice imediatamente? não tanto o Requião quanto o Stedley provavelmente estariam fazendo companhia numa sala ao lado da que está uma cela ao lado da que está o Lula essa é a lógica é exatamente isso lembra aí a pessoa da comunidade que falou que se o Haddad quer substituir o Lula que substituiu na cadeia deixa o Lula aqui fora com a gente é isso Carlos Krebs se eles fossem ameaça como o Lula estariam presos teriam inventado alguma coisa para botar na cadeia da mesma forma se eles fossem o vice mas não o Barroso fez questão tira e substitui imediatamente pelo Haddad a gente mostrou o Merval Pereira falando que ele queria a substituição imediata vou até voltar lá para o pessoal que não tem memória ver aqui ó coluna do Merval Pereira de domingo domingo o último agora posterior ao julgamento placebos ao povo aí vai lá olha só olha como ele está interessado a substituição do Lula ao candidato pelo candidato a vice deveria ser uma decisão natural e imediata o Merval Pereira queria ele que é o porta-voz dos irmãos Marinho da Rede Globo ele falou que ele queria a substituição imediata pelo candidato a vice que é mentira Carlos Krebs você sabe que não tem obrigatoriedade do Lula indicar quem está como vice dele pode indicar qualquer pessoa afiliada na coligação qualquer pessoa se quiser pegar a Jandira Feghali do PCdoB para ser a candidata a presidente se quiser pegar o João Pedro Stedley afiliado do PT imagino que sim se quiser pegar o João Pedro Stedley se quiser pegar qualquer outra pessoa ele pode pegar então não é natural a substituição do Lula pelo vice isso é a vontade vou botar lá o Merval Pereira a substituição de Lula pelo candidato a vice deveria ser uma decisão natural e imediata mentira ele pode escolher quem ele quiser e mais do que isso ele pode recorrer para o candidato ser ele mesmo e é por isso que a gente está lutando aqui Carlos Krebs então muita atenção é um jogo de nervos eles estão se esmerando nas tentativas sucessivas de voodoo jornalístico e voodoo judicial e é a hora de dobrar a aposta eles já mostraram que eles querem que o PT concorra e querem que o PT concorra com o Haddad então eles sabem por alguma informação que eles têm e nós não que Lula não é Haddad e Haddad não é Lula isso já é o suficiente para a gente colocar todos os pés atrás e lutarmos com afinco pelo presidente Lula como nosso candidato e lutarmos para constranger essas pessoas que estão indo lá assediar moralmente ele Carlos eu fico revoltado quando eu vejo isso podem estar bem intencionados achando que é bom para o Lula não ser candidato pode estar mas desculpa o homem está lá preso há 152 dias quem sabe melhor é ele entendeu quem sabe o que é melhor é ele como estava certo com aquela história de não querer a prisão domiciliar eu tinha dúvidas no início depois eu falei não sei não tenho ainda opinião formada depois eu falei não eu acho que ele está certo que realmente não tem como fazer se readaptar não tem como se readaptar a golpe então se estão dizendo que ele vai ficar na prisão ele não vai aceitar uma coisa melhorzinha que vão dizer que ele está se readaptando ao golpe aceitando um pouquinho de culpa então o melhor é ele falar não tem negociação ter diversão ter diversão é ter diversão é o verbo mas ter divers ter diversização enfim não tem como depois eu vejo o substantivo não tem como ter diversar sobre ter diversação não tem ter diversação sobre a inocência do presidente Lula e ele falou isso e viu claramente que o povo não vai entender o povo não ia entender se ele aceitasse a prisão domiciliar da mesma forma que o povo não vai entender se ele desistir da candidatura ou se o PT tirar dele a candidatura que é pior ainda então o instinto político do Lula mais uma vez está certo ele ali estava certo e de novo está certo e errado estão os advogados errado estava o Eugênio Aragão que defendia a prisão domiciliar naquela época e errado está ele que está defendendo que o presidente Lula não seja candidato então muito bom para concluir muito bom que a senadora Glaise Hoffman esteja lá agora trazendo a vontade do Lula para o ambiente das cortes dessa defesa lá no TSE e no STF Carlos Krebs isso aí Romulo acho que a gente tem que ficar muito atento aos desdobramentos nós vamos passar para um fim de semana prolongado e muitas coisas acontecem mas eu gostaria de lembrar outra coisa que há seis meses atrás há meio ano atrás vocês estavam insistindo bastante e se a gente olhasse com os olhos de hoje não seria não teria sido muito interessante se o presidente Lula estivesse falando para a população brasileira de dentro de uma embaixada em Brasília ao invés de estar sendo ouvido por interlocutores que filtram o que ele diz e que a gente não tem a menor certeza se são fiéis e fidedignos aquilo que ele realmente está querendo dizer de dentro de uma cela em Curitiba Pois é Carlos Krebs pois é essas perguntas que a gente se coloca mas na certeza que ao menos aqui no Duplo Expresso nós vamos fiéis até o fim ao presidente Lula sim por lealdade a ele por apreço a ele por respeito a obra dele política sim certamente até por uma dimensão humana por estarmos vendo o sacrifício dele e ficarmos simpáticos ficarmos solidários ficarmos temos empatia com relação ao sacrifício que ele faz certamente mas mais do que isso pelo objetivo político de derrotar o golpe que a gente entende que sem o presidente Lula não tem como derrotar esse golpe Carlos umas rapidinhas para a gente fechar o programa antes da gente ir para a contagem mais umas notícias que eu quero fazer aqui junto com você que está do outro lado e você também Carlos Krebs a meta-análise cuja meta-análise eu quero fazer vamos usar o pronome relativo correto mais notícias cuja meta-análise eu quero fazer junto com vocês primeiro a questão da pesquisa Ibope lá essa que ficou sai ou não sai foi ou não foi acabou o fundo essa pesquisa do Ibope lá eles não divulgaram o resultado com o Ciro Gomes com o presidente Lula que aquele que o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães fez alusão de que o presidente Lula já teria e o Lejane Mihan também que o presidente Lula já teria mais de 50% dos votos válidos pois então vamos lá eu fiquei preocupado quando eu vi os números aqui deixa eu ver tem aqui exatamente deixa eu diminuir um pouco para caber tudo na tela de uma vez só peraí eleições estão todas não ainda tem uns últimos ali diminui mais um pouquinho agora foi tá então vamos lá o resultado bom primeiro senão o Ibope a gente sabe que trabalha com as margens aí é uma pesquisa contratada pela Rede Globo mas de qualquer forma o que eu quero mostrar é como a tentativa de manipulação já na pesquisa para poder justificar uma fraude eleitoral está em plena margem como ela é possível vamos lá primeiro dado relevante eles colocam o Fernando Haddad com 6% muito pouco já com toda essa exposição que ele teve pode ter mais que isso então eu não vou nem usar isso contra o Fernando Haddad mas o que eu quero mostrar eles falam que em primeiro está o Bolsonaro com 22% em segundo empatado está a Marina e o Ciro Gomes bom a primeira coisa que eles podem manipular é dizer que a transferência do presidente Lula não foi perfeita e que em vez de ir para o Fernando Haddad que está com 6% ela se dividiu também com a Marina e com o Ciro Gomes então eles podem escolher qualquer um desses dois aqui para levar ao segundo turno com o Bolsonaro e não levar ao Fernando Haddad então essa pesquisa é como o golpe quer que você acredite que é o quadro eleitoral é assim que você tem que ver então não estou dizendo que esse número é verdadeiro estou dizendo como eles podem trabalhar isso aqui para dizer que quem foi ao segundo turno não foi o candidato do PT como não é difícil para eles as semanas que nós estamos da votação do primeiro turno então esses dois aqui empatados que o Ciro Gomes já deu piscadelas antes para lá então não sei como seria o governo do Ciro Gomes agora a Marina Silva certamente é um cavalo para o golpe tão bom quanto o Geraldo Alckmin está aqui para ir a um segundo turno e aí vai ser eleito porque eles vão falar ai é o bicho papão Bolsonaro é terrível tem que votar que nem foi eleição na França do Macron contra a Marine Le Pen aí você desce então o Fernando Haddad eles botam embaixo e esses dois aqui já em cima e vão dizer que os votos do Lula podem ir mais para eles do que para o próprio Fernando Haddad aí você olha outra questão todo mundo sabe que o Geraldo Alckmin está muito prejudicado ele está com muita dificuldade mas os caras já colocam ele com 9% ele que era não passava de 5% estão colocando 9% e eu quero que você atende para o seguinte nós vamos somar aqui vamos lá 9% do Geraldo Alckmin vamos pegar os outros candidatos de direita que tem menos votação que ele e que certamente o golpe pode transferir a votação deles para o Geraldo Alckmin na apuração e dizer que o eleitor fez voto útil sem nenhuma dificuldade vai dizer não o eleitor na última hora ontem a pesquisa estava dando que esse pessoal estava com votação mas na hora de votar eles não queriam que o Ciro Gomes fosse para o segundo turno queriam que alguém da direita tradicional fosse com o Bolsonaro então todo mundo migrou para o Geraldo Alckmin vamos ver quem que eles podem tirar então aqui tem vamos lá Emael não Cabo da Seulha não João Goulart filho nosso querido João Vicente Goulart não aqui ó Henrique Meirelles 2% João Amoedo 3% somando já dá 5 Álvaro Dias mais 3, 8 8 com os 9 do Haddad 17 com isso ele era o segundo e já ia para o segundo turno com o Jair Bolsonaro então sem mexer muito nesses números aqui dá para eles colocarem o Alckmin no segundo turno agora também podem mexer e colocar para Marina Silva a questão é o seguinte eles tem certeza que o resultado da eleição está para eles eles tem essa certeza eles vão trabalhar esses números dessa maneira e é por isso que a gente não pode legitimar fazendo essa substituição eles já tem o resultado eles estão com a caneta eles estão realizando a eleição eles tem os institutos para fazer plantar a mentira que depois vai surgir lá na apuração eles tem a Globo para matar qualquer questionamento sobre a legitimidade e a lisura da apuração e da votação eles tem toda a máquina não faz sentido quem tem a caneta ali eu estou sem minha caneta não faz sentido quem está com a caneta fala não eu vou dar para você foi feio desculpa eu estou com a caneta eu vou organizar com essa caneta a eleição a apuração a divulgação com os meios de imprensa eu tenho todo o dinheiro mas eu vou deixar que o povo esse em quem eu dei o golpe há dois anos decida para quem que ela vai ficar agora desculpa errei foi mal não dá para acreditar nisso aplicando a lógica e é por isso que o Miguel Nicoleles o grande cientista brasileiro também está se insurgindo no Twitter outra pessoa que sabe de mente ele entende está falando gente não faz lógica não é lógico não corresponde à lógica o que vocês estão falando é apenas isso essa pesquisa e bóp ela é muito reveladora como eu falei eu não acredito em nenhum desses números eu não acredito em nenhum desses números eu estou falando como eles podem trabalhar isso aqui porque eles vão plantando junto combinando com o Datafolha combinando com os outros para dizer que esse é o quadro e aí lá na frente dizer que a transferência de votos do presidente Lula foi imperfeita que foi pouco tempo eles já estão até combinados com o Haddad para colocar a culpa no presidente Lula dizer não, a culpa é do Lula se ele tivesse indicado antes aí sim teria dado tempo mas eles têm toda a narrativa já pronta para dizer que o Lula foi derrotado e que a culpa é do Lula e que o povo quer o golpe e legitimar pelo golpe e é contra isso que a gente tem que soltar então eu não acredito nisso eu estou olhando isso aqui para ver justamente o que a Globo e o BOP querem que a gente pense e mostrar como é fácil para eles colocar quem eles quiserem no segundo turno junto com o Bolsonaro Romulus seguindo a lógica das últimas eleições em qual data vai acontecer a abrupta alteração na curva de crescimento do Geraldo Alckmin? Olha Carlos é nas duas últimas semanas em especial na última aquela curva lá eu não peguei aqui hoje mas eu vou até procurar vamos lá enquanto a gente está falando é muito importante para a gente ver alguém vai receber essa curva pode até não ser o Alckmin mas alguém vai receber essa curva para chegar a um segundo turno muito Carlos Krebs parabéns pela sua observação porque sempre foi de 2002 até aqui o candidato PSDB mas a gente lê errado se a gente reduz isso a candidato PSDB na verdade é o candidato da direita quem quer que seja até aqui de 2002 até aqui foi o candidato PSDB mas de fato pode ser qualquer uma dessas pessoas pode ser a Marina Silva pode ser outra pessoa que eles vão colocar qualquer pessoa mas isso mostra como eles podem jogar com esse número e crescer fazer aquela curva eu já estou procurando aqui fui lá no duploexpresso.com duploexpresso acertou de novo esse artigo aqui eu vou cortar lá para o meu navegador tem esse artigo que nós publicamos dia 14 de agosto a falsa subida de Alckmin nas pesquisas duploexpresso acerta de novo naquela oportunidade começou a ser plantado na imprensa que ele estava subindo que teria começado a subir o Ricardo Noblar plantou isso lá aí o que a gente pegou aqui a gente pegou aquela análise lá do aqui ó a notinha do Noblar falando que o o primeiro bloco ah não falando Alckmin cresce Geraldo Alckmin decidiu não fazer alarde em torno de novos números de pesquisa que recebeu no último fim de semana sobre sua candidatura a presidente da república pelo PSDB Alckmin finalmente começou a subir a ladeira devagar ainda mas ele espera que sem volta isso aí já está refletido até nessa pesquisa BOP essa pesquisa BOP aí está com números maiores do que ele costumava ter e a gente já tinha cantado aqui há um tempão que iam começar a plantar na imprensa notícias de que ele estava crescendo nas pesquisas principalmente depois que começasse o horário eleitoral eles sempre justificam essa disparada do candidato da direita com horário eleitoral que como a gente sabe tem traço no Ibope não tem essa importância que eles colocam mas é o argumento deles para justificar a manipulação dos números tanto em pesquisa como depois na apuração e aí descendo aqui a gente colocou aqui ó essa eu vou aumentar a tela para a gente ver bem ó peraí é pronto aumentei enquadrar lá ó esse é o banco BNP Paribas banco francês banco enorme fazendo um relato em inglês para quem opera mercado aqui na sede não na filial no Brasil pessoal Wall Street pessoal da City Londrina fizeram esse relatório o PSDB nas eleições passadas e aí eles cortam aqui falando ó veja no final das eleições desde 2002 como eles dão essa disparada na reta final que a curva se torna de crescimento exponencial sempre olha aqui ó olha essa laranjinha aqui embaixo olha essa roxinha aqui em cima ó 2014 foi a do Aécio essa que foi super esquisita o que todos os institutos erraram né só acertou a apuração olha aqui ó mesma coisa em 2006 o próprio Geraldo Alckmin aquele que chegou no primeiro turno tão alto que quando chegou no segundo ele teve menos votos no segundo do que tinha existido no primeiro ó 2006 também ó a roxinha crescimento exponencial e todas as outras azulzinha também azulzinha o que? 2010 o Serra também deu essa crescida na reta final apesar de olha que interessante ele vinha em queda ó vinha em queda 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 aliás na roxinha também ó o Alckmin vinha em queda assim daí ele vira no final dispara o Aécio também olha que interessante gente todos eles vinham em queda Carlos Krebs eu não tinha tentado pra esse outro lado da curva eles vinham em queda aí chega a reta final da campanha eles começam a subir exponencialmente você Carlos a sua observação é perfeita esse ano talvez esteja muito difícil fazer isso com Geraldo Alckmin em vista da sua dificuldade e por isso eles podem optar pela Marina podem agora não vão optar por quem fosse fazer a vontade do presidente Lula isso é certo não vão optar então ele tem todo esse arsenal a gente não pode ajudar eles a gente tem que ir pra usar a tática do empate diminuir essa vitória eleitoral pra eles está dada a gente tem que diminuir e mostrar que ela é sem valor pra continuar com a mesma legitimidade ou falta de legitimidade do Temer essa vitória que o pessoal está falando de uma pessoa que vai entrar e vai mudar tudo não tem como com essas pessoas controlando as instituições o STF vai continuar o mesmo a Raquel Dodd vai continuar a mesma o congresso muito possivelmente vai continuar o mesmo a gente vê o professor Legenda não, eu acho que o congresso vai piorar ainda eu tenho a perspectiva que o congresso vai ser mais reacionário mais retrógrado do que o atual exatamente isso Carlos e parece que o golpe apesar de ter todo esse rico arsenal na sua mão ele já decidiu que esse ano o PSDB não é o cavalo ideal a gente está vendo sinais disso deles querendo destruir falar assim Geraldo Alckmin fica quieto e morre aí sem fazer barulho deixa a gente fazer o nosso trabalho aqui que você está atrapalhando com a sua pretensão a gente deu uma chance você não conseguiu então agora é a nossa hora aqui de pegar quem a gente puder pra ser o nosso cavalo nessa eleição qual foi o primeiro sinal? aquela história de vazamento de Odebrecht com o Geraldo Alckmin o Ministério Público Federal não ia vazar isso vou tentar procurar aqui na Central do Plano B uma referência a essa notícia isso aí é deliberadíssimo não tem não tem como nessa altura da eleição uma pessoa que foi preservada até aqui um partido que foi preservado até aqui do nada não está mais na capa da Central do Plano B mas enfim todo mundo viu aí nos últimos dias essa investida do Ministério Público Federal deixando vazar a história lá do Caixa 2 do Odebrecht esse foi o primeiro sinal aí o segundo sinal é esse maravilhoso do vídeo que o Temer gravou ontem o Temer Michel Temer não gravaria esse vídeo ele que é um refém no Palácio do Planalto ele não é um presidente ele é um refém no Palácio do Planalto ele não gravaria esse vídeo se isso não viesse do Estado maior do golpe mandaram é pra cortar as asinhas do Alckmin você tem que cortar as asinhas do Alckmin porque ele tem que entender parar de se debater e aceitar que ele perdeu entendeu que a gente vai em outro cavalo e aí mandaram o Michel Temer gravar esse vídeo vou abrir aqui o áudio pra gente ouvir parece que é mais de um vídeo porque tinha me chamado a atenção Carlos Krebs nesse vídeo acho que até já falei aqui hoje que ele menciona todo mundo do Centrão falando fizeram parte do meu governo mas não fala do PSDB ele preserva e aí fica claríssimo é o silêncio que grita fica claríssimo mas como é que ele fala tá atacando o candidato do PSDB por atacar o governo de que os seus aliados fazem parte mas não fala que ele próprio faz parte muito esquisito e aí parece que eu li aqui nessa coluna painel dizendo que ele gravou um segundo vídeo em que aí sim ele fala do PSDB talvez fossem hipóteses alternativas bota essa se não der usa essa pra ver o nível o nível de constrangimento que eles iam usar contra o Geraldo Alckmin mas vamos lá vou abrir aqui o áudio pra gente ver junto o vídeo lá no Twitter do próprio Michel Temer vamos lá foi retweetado inclusive pela Glaise Hoffman que falou a Glaise Hoffman retweetou com o comentário olha aí os fatos a verdade restituída vamos ver lá Geraldo Alckmin candidato a presidente da república me dirijo a você a você pelas falsidades que você tem colocado no seu programa eleitoral e eu não posso silenciar em homenagem ao povo brasileiro você diz que a educação foi um desastre pois você sabe quem foi o meu ministro da educação é o Mendonça Filho que é do DEM um partido que apoia a sua candidatura e o Mendonça fez um belíssimo trabalho primeiro ponto segundo ponto você fala mal da saúde como se a saúde fosse um desastre a saúde melhorou muito o nosso governo e está com o PP um partido que apoia a sua candidatura teve três ministérios continua com três ministérios e ele Ricardo Barros que foi ministro também fez um extraordinário trabalho você critica critica indevidamente você eu só parei um pouquinho que aqui também é outra coisa esquisita ele fala do PP e não fala que a vice do Geraldo Alckmin é a Anamélia Lemos do PP então também é uma omissão que grita ele falar disso e não falar da Anamélia Lemos aí você vê como isso aí esse roteiro está muito bem traçado vamos corrigir que o nome correto é Anamélia Relio é verdade Carlos vamos continuar você vê como isso aí foi muito bem pensado isso veio do Estado do Maior não agride a Anamélia ela pode ser útil mais tarde não vamos comprar essa briga é só a gente quer isolar na figura afinal de vice ele entende de cuidar do vice ele entende pois é Carlos porque a questão é a seguinte em política quando você vai para uma briga o ideal para você derrotar é você isolar cada alvo seu de uma vez então fala esse ataque é o Alckmin então não fala da Anamélia não fala do PSDB porque o que a gente quer detonar é o Alckmin a pessoa física do Alckmin então por isso explica ele não ter falado da Anamélia e ele tampouco vai falar do PSDB e você vê quem ele menciona ele está fazendo rasgados elogios ridículos evidentemente mas vamos continuar critica a área de indústria comércio você sabe quem foi o ministro foi o Marcos Pereira que é candidato a deputado federal do PRB que apoia a sua candidatura estava no meu governo e continua no meu governo e agora é base de apoio da sua candidatura se você fala em desemprego você sabe quem conduziu o Ministério do Trabalho e outros órgãos conexos o Geraldo foi exata precisamente o PTB que apoia a sua candidatura e está na base do meu governo e se você vier a ganhar a eleição essa base será a sua base governamental e eu me lembro Geraldo quando você é candidato a governador candidato a presidente só comentar brevemente aqui você vê a sacanagem do Temer ele sabe o quanto essa base é queimada e fala essa base vai ser a sua base o seu governo é esse dessa agenda então você vê mais uma apunhalada no mesmo vídeo do Geraldo Alckmin por parte do Michel Temer vamos continuar nas vezes que eu te apoiei precisamente para esses cargos eu acho que você era diferente não atenda o que dizem os seus marqueteiros atenda apenas a verdade e a verdade significa que nós fizemos muito por essas áreas conduzidas por aqueles que hoje apoiam a sua candidatura você vê como o estado maior do golpe determinou que o Geraldo Alckmin tem que ser abatido na pessoa física na pessoa física eles isolaram ele como alvo para que ele aceite e é mais fácil de você abater alguém assim em vez de atacar o PSDB podia o PSDB todo se juntar em espírito de corpo não vamos atacar o Alckmin para ele entender que tentamos com ele não deu ele não parece ser o cavalo até por exemplo você vê que essa pesquisa do Ibope Carlos Krebs ela foi feita antes então ali eles ainda deram a tal da aumentada nas pesquisas do Alckmin ele vinha dando 5, 6 botaram o cara com 9 com viés de crescimento que ainda não não se sabia quando a pesquisa foi a campo e quando eles trabalharam os números não sabiam que ele ia ser descartado assim tão abertamente pelo comando central do golpe isso que é importante a gente ver mas aqueles números do Alckmin é importante falar o que fizeram ali com o Alckmin vão fazer com qualquer um podem fazer com a Marina Silva e vão a gente tem que estar atento para isso para não ajudar eles nesse projeto eu estou olhando aqui a conta do do Michel Temer só tem um vídeo então realmente só quem tem o segundo em que ele fala do PSDB foi a Folha de São Paulo eu vou tentar abrir aqui eu estou pesquisando porque eles não estão permitindo mas eu vou eu sou danado eu vou conseguir aqui o vídeo ele é só para assinantes eu consigo ver o texto mas eu não consigo ver o vídeo do Michel Temer vazaram isso aí vazado obviamente foi o pessoal do próprio Temer que vazou o pessoal está revoltado mas eu vou ler o texto aqui da própria coluna painel que eles comentam o que está no vídeo mas o vídeo em si eu não posso ver eu peço que quem tenha a assinatura da Folha de São Paulo que eu me recuso a ter que de repente veja e filme com o celular vendo para mandar para a gente esse vídeo que seria interessante esse registro mas vamos à mensagem olha só em novo vídeo para Alckmin Temer enumera ministros do PSDB cuja ausência a gente sentiu nesse vídeo dele o silêncio que gritou e diz que levou a sigla o PSDB para dentro do Planalto se nós fomos lá a conta oficial do Michel Temer cadê a conta do Michel Temer aqui ó não tem só tem o vídeo dedicado ao esse que a gente acabou de assistir não tem o esse do falando do PSDB mas na Folha eles colocam foi vazado para a Folha de São Paulo e aí coloca aqui ó vamos lá em novo vídeo tá aí começando ó painel o presidente o presidente Michel Temer gravou nessa quarta-feira mais dois vídeos com resposta a ataques feitos por candidatos à sua sucessão o painel teve acesso aos filmes Geraldo Alckmin destinatário da primeira mensagem do MD Bista divulgada nas redes sociais dele na noite desta quarta-feira será alvo de uma segunda aí abre aspas para o Michel Temer volto a falar com você para dizer você é o Alckmin para dizer que o PSDB me ajudou no governo diz Temer antes de elencar todos os ministros tucanos que nomeou eu levei o PSDB para dentro do Palácio do Planalto não faça como os que falseiam que mentem para pedir votos e aí o interessante ele manda um recado até disse para o Fernando Haddad outro alvo da artilharia é Fernando Haddad hoje vice de Lula aí abre aspas para o Michel Temer você que pode ser candidato a vice ou a presidente não sei bem como serão as coisas inicia o presidente né ironizando quero que você quando chama de golpista leia a constituição quando o presidente é impedido o vice assume então já falando assim você está mas é um recado me ironia certamente Temer está falando algo assim você também está aceitou serviço de olho na cadeira a gente sabe disso que você quer ser presidente tanto quanto eu fiz se te der a chance a ocasião faz o ladrão você vai fazer a mesma coisa é assim que eu leio essa alfinetada do Michel Temer no Fernando Haddad Carlos Krebs desculpa eu vou te passar o link do segundo vídeo se tu quiser mostrar por favor se tiver aí certamente é interessante eu não consigo o Guiero publicou Guiero Leiner e nos avisou o link está aqui no chat tu pode copiar e colar eu acho que é do Facebook da Manuela Dávila estamos abrindo lá tenham paciência com a gente vamos lá esse é o segundo então vamos ver aqui vou abrir pegar o cortar janela candidato Geraldo Alckmin eu volto a falar com você já gravei um vídeo anterior mostrando que vários daqueles que apoiam a sua candidatura foram e são da base do meu governo e agora eu volto a falar com você para dizer como o PSTB me ajudou no governo e como foi base do governo você se lembra quando nomeei o José Serra para o Ministério das Relações Exteriores que fez um belíssimo trabalho Geraldo e depois nomeei aliás ao mesmo tempo até nomeei o Bruno Araújo para o Ministério das Cidades que foi o Ministério gerador de muitos empregos e lá o Bruno Araújo PSTB fez um belíssimo trabalho mais tarde eu levei o PSTB para dentro do Palácio do Planalto por meio do nosso prezadíssimo Embaçaí que fez também um adequadíssimo um belíssimo trabalho de natureza política no governo ajudou tanto tanto o meu governo que pode hoje vir a apoiar você invocando exata e precisamente aquilo que fizeram no meu governo portanto o PSDB Geraldo apoiou o meu governo não faça como aqueles que falseiam que mentem para conseguir votos influenciado pelo marqueteiro seja realista conte exatamente a verdade Carlos Krebs é interessante notar que a Manuela Dávila conseguiu esse segundo vídeo publicou mas não publicou aquele em que o Michel Temer dá um recadinho para o Fernando Haddad falando você não é tão diferente de mim assim interessante Manuela Dávila você que também está candidata à vista escolhido não falar não colocar esse vídeo se você teve acesso a esse certamente você teve ao outro também Carlos Krebs tem alguém que está olhando e matutando sobre o programa e que mandou uma mensagem dizendo que esse vídeo aí é para descolar a imagem do Alckmin e do Temer é tudo jogadinha ensaiada Wellington Calazans de um lugar incerto e não sabido é uma leitura possível é uma leitura possível se fosse para resgatar o Alckmin mas eu discordo do Wellington nessa leitura pelo ataque que veio do Ministério Público Federal com aquela questão da Lava Jato então parece que não parece que é mesmo o beijo da morte é a minha leitura pelo menos que é o beijo da morte o pessoal está fazendo isso já consertado porque o Alckmin não ia morrer quieto se o pessoal falar assim olha, desiste você está aí há anos esperando está aí governando São Paulo achando que você ia ser o presidente não é a sua vez porque você está queimado não ia ser fácil convencê-lo a gente viu até aqui como apesar dos números ele insistia então me parece que nesse caso específico é dizer o seguinte olha, essa aqui é a primeira rodada de tiroteia espera a gente ir falar mais coisa de santo da planilha do Odebrecht espera a gente falar que você foi fundamental na articulação para votar o impeachment tem outras coisas guardadas eu acho que não eu acho que dessa vez é realmente eles mostraram que o capital os mandantes do golpe desistiram dele falando não tem mas a gente tentou não deu você é muito ruim vamos passar para outra aqui e você fica quieto e para de atrapalhar essa migração para outra pessoa essa é a minha leitura vamos ver pode ser que o Wellington esteja certo mas eu acho pelo caso do Ministério Público ter partido para o ataque também eu acho que é mais provável que seja realmente o pessoal falando para ele ficar quieto calar a boca e deixar o pessoal migrar para a direita migrar para a direita sim da direita migrar para outro candidato da direita a gente se encaminha aqui para o final do programa eu vou fazer a nossa contagem deixa eu procurar aqui o superchat também peraí vamos lá a contagem de hoje eu acho que está na descrição do programa está na descrição do programa perfeito Carlos Krebs então vamos lá olha só faz 98 dias da destruição das provas da inocência do presidente Lula que estavam em postos ao Debrecht mas tem uma cópia aqui na Procuradoria da Suíça e a gente quer que quem efetivamente quer o bem do presidente Lula e está defendendo ele de verdade venha aqui buscar os advogados suíços não compreendem como que o presidente Lula pelo menos quem representa seus interesses não veio ainda a Suíça pedir acesso a esses documentos que vão provar os crimes da Lava Jato especialmente fraude processual e vão anular tudo e por falar em fraude processual e anular tudo faz 192 dias que nós publicamos um documento que também comprovava a fraude processual da Lava Jato e crime do Sérgio Moro portanto e em vez dele ser usado por quem dizia que ia defender o Lula como o Vadiz Amuz sobre quem nós tanto falamos ainda há pouco eles pelo contrário nos atacaram o Vadiz Amuz e o Paulo Pimenta nos atacaram dizendo que o documento era falso dizendo que a gente queria dar um golpe na defesa do Lula mas há 92 dias o próprio Takla Duran foi depor na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados por convite do Vadiz Amuz e falou do documento do Duplo Expresso o deputado ficou quieto fingiu que não ouviu e falou também do Dario Messer o doleiro o rei dos doleiros e aí mais quieto ainda ficou o Vadiz Amuz para azar dele a Câmara do Senado filmou a cara dele num momento num dos momentos num dos tantos momentos em que o Takla Duran falou de Dario Messer é complicado como eu falei se ele tem um rabo preso o Vadiz Amuz dá uma vez a outra que não tenha entendeu esse era o problema fique lá com o seu rabo preso mas deixa alguém que quer defender o Lula efetivamente tomar a frente e pare por favor de assediar o presidente Lula por favor tenha um mínimo de decência para concluir a contagem como corolário desses rabos presos Carlos Krebs há 152 dias o presidente Lula está preso ilegalmente inconstitucionalmente em Curitiba e como a gente viu nem preso em isolamento ele tem paz Carlos Krebs porque mesmo preso há 152 dias ilegalmente e resistindo fica indo dia sim outro também foi na segunda foi na terça deve ter ido lá gente ontem assediá-lo para que ele desista pessoas que ele considerava amigas pessoas que ele considerava aliadas então faz 152 dias que o Lula está preso nós que efetivamente estamos lutando pelo presidente Lula da forma que ele entende melhor que é mantendo a sua candidatura damos a ele bom dia bom dia presidente Lula duplo expresso